E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, nós usamos bastante do nosso tempo pra interagir com as pessoas, aumentar o nosso lado social e nesse episódio, eu fiquei de falar com o Soju. Ele é o nosso próximo confidence pra ser iniciado, então... E aí cara, você veio falar comigo? Hum, isso é meio incomum da sua parte. Sinto que essa é uma boa oportunidade para aprofundar o meu laço com ele. Ótimo, tem um monte de coisas que eu quero falar com você. Só me deixe limpar aqui, vai levar um minuto. Ei, como é a escola? Você não está causando nenhum problema, não é? Bom. Eu tenho um relatório para o seu aprofundador de provasão, duas vezes por mês. Já é um maluco no meu aço, então, por favor, não me deixe de escrever mais uma coisa. Entendeu isso? Essa sociedade está mantida por lei e figuras de autoridade. Você pode ir e se derrubar, se quiser, mas não se derrubar outras pessoas em sua caixa. Sim, a última coisa que precisamos é mais idiotas como você, que estão se derrubando. Hum? O que está errado? Sim, estou indo agora. Desculpa sobre isso. Eu sei, o usual, certo? Ok, eu vou te ver. Como você pode ver, eu estou bastante ocupado, tanto no trabalho e na minha vida privada. Se você puder lhe dar uma mão, seria uma ótima ajuda. Agora, estamos falando. De qualquer forma, eu não vou pedir que você trabalhe para livre. Se você concorda me ajudar, então eu vou te ensinar como fazer a perfeita de café. Não é um bom negócio, né? Ok, parece que temos um negócio. Você pode chamar de fãntor de fã, mas você ainda é um mineração. Alguém teve que te apoiar. Além disso, eles fizeram isso, sabendo que você era parte daquele grupo. Você não é o proprietário desse café um acúmplice de você? Eu sou você. Você é eu. Por que? Você criou um novo vôo. Serão as mãos da rebelião que romperão suas caixas de caixão. Com a nascida da Persona Hierophant, eu tenho obtido os vinhos de fãs que levarão à liberdade e novos poderes. Ok. Eu vou estar contando com a sua ajuda. Eu lhe dou uma. Certo. Então, eu deixo o resto com você. Eu tenho que dizer. Fico feliz que pegue as coisas rápido. Facilita bastante a vida pra mim. Apenas continue fazendo o que você está fazendo. E não causa nenhum problema, entendeu? Pode deixar só, juro. Eu cuido do café. Que bom que eu ouvi isso. Isso é só por hoje, mas... Certifique-se de fechar a loja. Ai. Tente não pirar com as coisas da loja. Você está ficando aqui de graça, afinal, então... Tenta não perder a cabeça. Tá legal, Will. Te vejo amanhã. Cara, eu quero ser como o Sojiro quando eu crescer. Ele é tão maneiro e... Eu não sei. A vida dele é super o tipo de vida que eu levaria se eu tivesse a idade dele. É simples, mas é legal. Tem essa série na TV estrangeira que estava passando ontem à noite. Eu comecei a assistir pela metade, mas eu estou super ansiosa pra ver como termina. Eu quero começar a assistir desde o começo agora. Será que eu consigo pegar ela desde o primeiro episódio? Que tal a locadora de vídeos na rua central? Se você tornar uma membra anual, você vai poder pegar quantas DVDs você quiser. Ah, lá é uma grande companhia, não é? Deve ter, então. Muito obrigada. Eu vou lá mais tarde. A locadora de vídeos na rua central. Ela deve estar falando daquele prédio enorme em frente à loja de livros. Conseguir pegar quantas coisas você quiser parece tentador. Vamos dar uma olhada lá mais tarde. Ai, mona. Não me faça ir numa locadora nesse jogo. Oh. Oh, eu acho que vamos pegar o mesmo trem. Hã. Qual é a sua cara? Eu sei que eu vou parecer um pouco apressada, mas... Será que está tudo bem continuar nesse ritmo? Por que não vamos no palace hoje? Eu não quero me arrepender depois, sabe? Tudo bem, é. Nós podemos ir hoje. Mas só porque você pediu. Tá legal, vou esperar vocês no esconderijo depois da aula. Nós não podemos deixar aquele bastardo continuar fazendo o que ele quiser. Isso é uma promessa, tá legal? Não. Não me dê um bolo. Imagina se a gente chega lá no terraço com um bolo de verdade. A cara que ela vai fazer ia ser sensacional. Ai, meu Deus. Ok. Ah, é. Nós dissemos que íamos nos encontrarmos com o anerijo. Então vamos lá agora. Nem me deu a opção. Vai ser bem. Ah, essa chuva tá me dando nos nervos. Você acha, Ryuju? Olha só pra esse clima, cara. Tudo bem. Vocês serão expulsos se não roubarmos o coração no Kamushida. Por que que nós estamos parados aqui, então? Não temos tempo pra perder. Bem, nós temos que preparar a nossa próxima ação. Primeiro, vamos falar do Palace. As coisas estão indo muito bem lá, não é? Cara, eu tô com um bom pressentimento. Seria bom se pudéssemos fazer alguma coisa contra as Shadows. Seria melhor não tentar deixá-la nos encontrar. Todo plano é uma questão de termos poder para batalhar. Então seria melhor conseguirmos mais experiência batalhando contra as Shadows certas. Então é basicamente isso, né? É. Acho que já estamos prontos então pra entrar no Palace. Tudo bem. Eu vou cair. Cara, tem um montão de barras aqui pra proteger algo que parece ser só uma sala de jantar. É. É o que parece pra mim também. Agora, não de acordo com aquela Shadows bem ali no fundo, antes. Tem um caminho atrás daquelas barras. Parece que estão fazendo as coisas ficarem mais difíceis pra gente de novo. É. Não deve ser nenhum problema. Não com o Joker aqui e o seu terceiro olho. Não que eu precise usar ele agora, mas... Só pra deixar bem óbvio. Tá bem ali na minha frente. Não tem mais nada aqui em volta. Aparentemente não. Vamos puxar isso daqui. Eu acho que esse daqui é um dos primeiros elementos de puzzle aqui nesse Palace. Porque, é. Foi o que eu imaginei. Isso vai fechar uma, vai abrir a outra. Por assim vai. Se eu abrir essa daqui de novo, vai fechar essa, abrir essa. Ok. Vamos primeiro pra cá. Oh. Never mind. Eu achava que essa barra ficava aberta pra poder acessar o baú. Acho que eu vou ter que acessar ela por outro jeito. Então, vamos só abrir isso daqui de novo. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, então vamos dar o rush aqui e... Ok. Deve estar tudo bem agora. Abriu... I have something here. Onde que abriu? Ah, pera aqui. Ok. Será que deve fechar essas barras e abrir de outro lado? E agora sim, eu acho que eu consigo acessar aquele baú, provavelmente. Tem um duto de ventilação bem ali em cima. Ahn... Só pra confirmar se não tem mais nada aqui em volta. Se eu fechar isso daqui, eu devo abrir aquela lá do baú? Eu chuto que sim. Eu acho que foi o caso. Tá legal. Duto de ventilação bem ali. Eu não lembro de ter passado por um duto antes até agora no jogo. Pela primeira vez, eu sei que foi no início do pássaro com a mochila, quando a gente nem tinha despertado a nossa persona, mas aquilo foi um buraco, não foi um duto. Enfim, apresentando o duto pra vocês, se vocês já não tinham visto antes. E agora tem um baú aqui no lugar que não parece nem um pouco suspeito. Ah, essa armadura tá toda suja. Temos que limpar ela em algum lugar. Parou pra pensar... Eu me lembro de ver uma Cheryl com uma. Talvez devêssemos negociá-la melhor. Espera. Tem uma lavanderia perto do LeBlanc, não tem? É, tem. É pra isso que ela serve. Limpar armaduras que nós encontramos num outro universo alternativo. Todo mundo que vai naquela lavanderia é só pra isso. Ok, o que será que faz? Ah? Qual foi... Qual foi o do zoom ali naquele sofá? Tá bom, eu... Eu não sei o que você tem de especial, sofá, mas você ganhou mais screen time do que certos personagens aí. Bom, eu acho que eu abri o caminho que eu precisava. Vamos só tentar... Eu vou ter que lutar pra Cheryl, não tem jeito. Então vem aqui, Cheryl! Vamos ouvir mais uma vez o Take Over. Muita gente não gostou dessa música, mas sinceramente, cara... Ela é uma das minhas músicas novas favoritas do Royal. Sinceramente, ela... Ela pega tão bem a estética. É claro que uma hora ou outra a gente vai se enjoar. Igual eu enjoei de Last Surprise. Mas... De qualquer forma... Agora com uma variação maior de música, com Last Surprise e Take Over, é um pouquinho mais difícil de enjoar. Embora 99% das vezes eu vou pegar esse carazinho aí embaixo. Micorne conseguiu derrotar de cara esse Cat Sif. E eu acho que eu consigo derrotar esse outro também de primeira se eu derrubar ele. Ô, Diego, se eu conseguir o Technical... Uh! Pera, eu consegui o Technical! Maravilha! E... BAM! Não foi o suficiente pra derrotar ele, mas tudo bem. Agora vai ser... Maravilha. E aí eu não fico eletroputada. E eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eles aumentaram as chances de ter um Technical e um Crítico. Impressando-se com o Royal. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eu tinha lido isso em algum lugar. E, pela minha experiência aqui, realmente aumentaram as chances. Eu tô conseguindo um Technical... Aliás, tô conseguindo eletrocutar os inimigos com bastante frequência até com o Riyud. Então, isso é maneiro, porque é uma mecânica muito legal, muito útil, que aparecia muito pouco no Vanilla. Eu acho que agora tá fazendo juiz a ela. É bem maneiro dar um Technical... Soul Drop! Ok. Conseguimos um dos melhores itens pra se pegar em um Palace assim, logo no Early Game. Itens de SP, você quer priorizar a todo custo. Talvez você não vá usá-lo muito agora no Early Game. Principalmente no primeiro Palace, porque... É bem simples de... Gerenciar seu SP se você precisar. Não... A não ser que você realmente rushe isso daqui, mas... Como não é o caso, como não estamos rushando nada... Eu não tô tendo problemas de SP, pelo menos não até agora. Porém, é sempre bom ter mais e mais itens de SP. Eu nunca reclamarei de ter um. E agora, vocês... Eu poderia pegar vocês do meu lado, eu ainda não tenho vocês, eu não sei... Eu acho que eu já tenho o level pra ter vocês, mas... Quem precisa disso? Eu só quero experiência. Até porque... Eu imagino que já estejamos chegando perto da metade do Palace. E eu não quero arriscar. Chegar com pouco nível no final dele. Legal. Bom trabalho, Rield, você jogou bem. Agora pra cá, e tem um duto de ventilação bem ali. Aquela porta ali tava trancada, então eu tenho que passar pelo duto se eu quiser. Destrancar ela. Bem aqui. Maravilha, tem uma Cheryl ali, eu tenho que tomar cuidado. Olha só, tem um baú ali. Vamos pegar o que tiver lá dentro. Mas tem um guarda ali. Tá tudo bem, Joker. Você acha que consegue dar um ambush daqui de cima? É só você fazer como você tem feito. Pula em cima do inimigo, tenta. O inimigo ainda não viu a gente. Vamos pegar ele, Joker! Eu vou repetir a sua forma verdadeira. Não, Skull. Você tinha que errar essa. Ok, pelo menos a Anne fez a boa. Oh, ele tá... Será que eu peço um item pra ele? Ah, como eu esperava. É um tutorial. É, certas Cheryls podem implorar. Pra você mantê-las vivas. Se elas fizerem isso, você tem um item ou dinheiro de graça. Assim que você convencer ou ela se junta ao seu lado também. Você tem essas três opções. Se ela estiver implorando pela vida, é 100% de chance de você conseguir o que você quer. A não ser que ela seja muito teimosa. Então, vamos esperar que ele não seja... Ai, meu Deus. Ele é... Quem diria adeus a mim? Eu achei que estávamos juntos para sempre. Foi você que me descartou, não foi? Hi-ho! Ai, meu Deus. Ele lembra que eu descartei ele pra fazer uma fusão. Desculpa, cara. Não podemos voltar a ficar juntos? Vamos... Hi-hi! Negociar! Ah, tudo bem. Não foi isso que eu tinha pedido, mas eu estou com pena dele agora. Eu estou bem, mas confortável agora, oh! Ah, os humanos, eu vou te contar, viu? Eu tenho que conquistar ele de novo? Ah, ok. Tá legal. Ah, você é bom do jeito que é e tudo mais. Agora se junte a mim para o Jack ou o Jack Lantra, como vocês preferirem. Ah, fala sério, cara. Ok, ele... Ah, meu Deus. Eu odeio a minha vida. Tchau, Jack Lantra. Eu não ia trocar dentro de umas personagens por ele de novo. Eu já tinha usado ele para o meu propósito. Eu só chamei ele para o meu lado por pena. Eu acho que ele pode ser livre para fazer o que bem entender. Eu não sabia que Xeros podia implorar pela sua vida. Isso é surpreendente. Uau! A Xeros possui emoções também, sabe? É claro que elas teriam medo de ficar na situação que ela estava. Mas daí valer a pena criar alguma situação em que faça elas implorarem pela sua vida. A Xeros tem atitudes diferentes também. Você pode tirar vantagem disso para negociações. Eu vou tentar deixar você a par de tudo isso sobre a Xeros, dependendo da personalidade dela. Ok, mona. Obrigado. Eu meio que já expliquei isso há dois ou três episódios atrás, então... Uh! Breezy Ring! Esse acessório parece ter algum poder especial. Eu aposto que pode ser útil de alguma forma. Ele é, mona. E é muito conveniente você falar isso, porque... Você é quem vai mais se beneficiar por ele. Breezy Ring. Olha só... Uh! What? Ah, esses são todos acessórios DLC, cara! Olha só quantos! Tem toda referência dos outros jogos de Persona. Um Invoker! Ai, meu Deus! E é tudo coisa muito boa. Eu quero colocar isso, mas... Eu não vou colocar. Eu não vou colocar item de DLC. Eu não vou cometer o mesmo que eu cometi. Ai, Warmband da CES! Ah! Ok, ok, ok! Foco! Breezy Ring! Aumenta o dano de Garu! Maravilha! Mona, você vai adorar esse anel! Embora eu preferiria colocar item que... Aliás, um acessório que desse mais experiência pra todo mundo, mas tudo bem. Posso fazer isso sem off quando eu for upar? Eu não quero me aproveitar de equipamentos que vão me dar bônus de ataque ou coisa do tipo que seja de DLC, mas... Eu acho que não tem problema um pra upar mais rápido. Afinal de contas, eu só vou upar do mesmo jeito uma hora ou outra. Só estarei acelerando... Enn, o que você tá fazendo aí? Ah, esse é o caminho certo. A gente é muito burro. Desculpa, Enn. Você é muito esperto. Parece que esses caras estão em péssimas condições. O que você acha, mona? Ah, eu não acho que vamos ir mais longe dessa forma. Devemos ver em algum lugar mais? Espera, olhe lá! O que é isso? Nós estamos colocando uma ropa sobre isso e acelerando? Os Phantom Thieves fazem coisas um pouco mais estilosamente do que isso. E eu sei apenas o que vai fazer o negócio. Bom, parece que se encaixar bem. Isso é apenas um pouco de coisa que eu estou trabalhando em secretão. O Grappling-Hook lets você zip para lugares difíceis em um flash. Você vai ver o que eu estou falando quando você testa isso. Aham, e agora temos o Grappling-Hook, finalmente. Eu aposto que você é esperto bastante para usar isso, Joker. Tente! Ok, Grappling-Hook. Uma das adições mais legais de exploração em Persona 5 Royal. Que, mais uma vez, foi um spoiler dado no Smash. Mas, quem liga para isso? Isso daqui já era uma coisa que era para ter desde o Vanilla. Um Grappling-Hook! Cara, que demais! Ai, cara, eu lembro de ter visto isso na primeira vez. Eu fiquei, meu Deus, que incrível. Como eu vivi o Vanilla sem isso. Como eu joguei o Vanilla sem isso. Tem uma Shadow que não parece nada feliz ali. Deixa eu ver se tem outro caminho aqui por cima. Talvez tenha... Não, está bloqueado. Um, mas tem um baú. Outra armadura que está suja. Eu preciso limpar ela se eu quiser alguma coisa nova. Provavelmente elas são mais fortes do que as que eu tenho agora. Eu preciso de defesa a todo custo. Mas, ok. Em primeiro lugar, eu tenho que dar um jeito naquela Shadow ali. Ei, aquele cara não parece legal. É, ele parece ser bem durão. Não só isso, mas parece que ele está mais ciente de tudo o que está acontecendo em volta. Temos que seguir com cuidado. Eu acho que eu posso lutar contra ele. Eu já estou com a vida inteira. Acho que eu consigo dar uma surra nessa Shadow. Eu espero pelo menos. Vamos lá, vamos tentar. Não custa nada. Ok, ok. Esse cara é forte. Eu não vou mentir para vocês. Ele é bem forte. Principalmente no Hard. Agora, com o nosso mero nível 6 aqui. Ele pode nos dar a Hit Kill facilmente com qualquer ataque dele. Então, eu vou fazer o possível para não deixar que isso aconteça. Embora dar um ataque que ele tenha resistência não seja a melhor das opções. Eu vou dar o Taroukaja no Riyud. Porque, se eu conseguir ele trocutar ele. Eu consigo dar um Technical bem forte com o próprio Riyud. Para não ser eficaz que ele fazer isso. Eu vou tentar dar o Taroukaja no Riyud de qualquer forma. Para dar um Zio nele. E dar bastante dano no Zio em si. Maravilha. Consegui ele trocutá-lo. O que significa que agora se eu atacá-lo com dano físico. Como, por exemplo, o Cleave. Eu devo conseguir um Technical. Maravilha. Só esse Technical já é um dano extra bastante bom. Meu Deus, Zen. Ok. Não estamos na melhor das situações aqui agora. Eu vou tentar... Meu Deus. Eu poderia tentar fugir, na verdade. Seria mais inteligente. Foi mal, cara. Mas... Não dá. Não dá para brincar com você, não. Pelo menos não ainda. Ah, droga. Isso aumentou o nível de procurado. Deixaram pode aparecer a qualquer momento. Deixa... Eu vou curar a Ren. E tomar muito cuidado com que ele não apareça aqui perto. Ele pode aparecer. As chances são bem altas. Ele apareceu. Meu Deus. Eu sabia que isso ia acontecer. Ok. Isso daqui é igual a de antes. Só temos que puxar isso daí para abrir, não é? Ah, eu acho que não. Mas eu estou mais preocupado com a Xero que está lá atrás. Eu não abriria se eu fosse você, Ryuji. Espera. Tem uma coisa debaixo. Parece que... Não adianta só puxar, mas precisamos colocar alguma coisa ali. Então precisamos de uma chave. Vamos atrás de uma chave, Joker. Ok. Ai, meu Deus. Esse cara, ele não está para brincadeira. Eu vou tentar dar uma volta nele ali de qualquer jeito. Ok, tudo sob controle. Eu disse que eu era invisível quando eu estou nisso, mas quando o Mona disse que... Oh, é uma Sephora 1, perfeito. Vamos entrar nela. Ok. Quando o Mona disse que aquele cara, ele era mais atento a tudo que estava acontecendo em volta, eu achei. Meu Deus, ele pode me detectar se eu estiver perto dele, mesmo escondido. Tudo bem, mas esse daqui não. Legal, o que tem aqui dentro? Oh, uma biblioteca. Eu amo livros. Ah, que cheiro de mofada. Uma biblioteca, né? Parece bem suspeito. Ah, como assim? Para para pensar. Uma biblioteca e um castelo sempre tem uma passagem secreta com um mecanismo. Vamos dar uma olhada, Joker. O que tal uma terceira olhada, Mona? Ok, realmente tem mecanismos por aqui. Tem um livro ali em cima também. Eu provavelmente tenho que colocá-lo nesses spots. Ou nesses lugares vazios. O que é isso? Qual o problema, Joker? Alguma coisa de errada com esse livro? Deixa eu ver. Vamos levá-lo só para precaução. Ok. O livro do rei. O livro do rei? O que é isso? Eu não sei. Você deveria ler se quisesse saber. Eu não posso ficar mostrando conteúdo do livro assim na internet. Por incrível que pareça, algumas pessoas não gostaram que eu tivesse revelado, que eu não tivesse mostrado o livro, o artbook do Persona 5 no meu unboxing. Gente, eu acho que eu não posso pegar aquele livro ali sem lutar contra essa Sharon, não é? Eu vou ter que lutar contra ela. Eu não sou tão sneaky assim a esse ponto. E eu não quero aumentar o meu nível de procurada, então... Vem aqui, meu camarada. Como eu ia dizendo. Eu não me sinto confortável. Não é porque é da Atlas. É qualquer livro. Eu não me sentiria confortável em mostrar algum conteúdo dele. É igual quando você está numa banca de jornal ou... Sei lá, em alguma loja de livros que não seja Saraiva. Saraiva deixa pra um motivo, mas enfim. Não é como se as pessoas que veem você lendo ali, ao invés de comprar o troço, não fiquem incomodadas, sabe? Você está consumindo o que você poderia pagar de graça, então... É, eu meio que comprei esse sentimento. Não só da Atlas, mas de qualquer... Qualquer pessoa que faça algum livro, eu farei a mesma coisa de qualquer jeito. Enfim, por que eu estou falando de livros aqui quando nós estamos dando uma surra em Shadows? Essa daí é tímida, eu tenho quase certeza disso. Não, ela é Gloomy. Ok, deixa pra lá, eu sou o Boo. Toma isso, só Gloomy. Ok. Pelo menos agora eu consigo pegar aquele livro dali. Eu espero. Maravilha. O que é isso? Hum, alguma coisa nesse livro, Joker? Sim, é o livro do Beefcake. What? Hum, o livro do Beefcake? What the fuck? Eu nunca pensei que eu traduziria Beefcake, mas... É tipo aqueles bodybuilders, sabe? A tradução literal seria bolo de carne, mas eu tenho certeza que a Atlas não estava indo nisso. Então, é... Aqueles caras super musculosos e tal. Enfim, eu não sei por que eles querem um livro disso, porque tem um livro disso aqui nesse castelo. Vamos só ignorar isso e atacar outra Shadow. Bom, sei que eu vou ver mais uma vez, mas ele fica... Hum, perfeito. Eu adoro quando é essa combinação de Shadows, porque assim eu consigo dar o Ikki com dois tiros, e depois eu passo pra ele e dou o Ikki mais uma vez com dois Ags e um Alaratsaki. Tudo termina bonitinho, com estilo, e... Toma isso daqui, seu outro Incubus. Adeus pra vocês. What? As Pixies sobreviveram? Ok. Não por muito tempo. What the fuck? É sério que eu tô... Eu não acredito nisso, cara. Nem vale o Alaratsaki. Perdeu totalmente a graça. Como assim as Pixies sobreviveram a um Alaratsaki, cara? Eu tô muito fraco mesmo. Não é possível. Por falar em Pixie, olha aí. A Lupoeta é um Pátrio ainda. Não é como se eu usasse Pátrio em persona. Eu deveria mais, né? Pátrio. Como suspicioso. Tem coisas tão mais úteis pra usar no meu turno. O Livro da Rainha, ok. O Livro da Rainha? Isso é algum tipo de livro especial? Bom, tava brilhando, então provavelmente é... Enfim, eu peguei três livros. Ainda tem uma sala ali embaixo pra eu explorar, então acho que... Eu tenho que ir nela. Deve ter outro livro aqui, quem sabe... Não tem xero aqui, mas tem um livro. Interessante. E conta esse livro aí. Vamos levá-lo também. Tá bom. O Livro do Escravo. O Livro do Escravo, né? Parece meio importante. Não sei. Tem uma xero ali, eu quero tomar cuidado. Eu quero evitar, se possível. Eu tenho que vir pra cá. Eu acho que não vou ter mais dificuldade nenhuma. Tá aqui a biblioteca. Só colocar os livros em ordem, talvez. Tem vários tipos de livros aqui. Com títulos que nem rimam ou nem combinam. Hã? Esse livro tem o nome da xero no título. Espera. Não é só ele. Todos os livros aqui tem o nome de uma das alunas. Hentakamaki. A boneca charmosa. Caralho! Mas que merda é essa? Oh, você tá ligado naquele livro que a gente achou? Talvez seja um bom lugar pra usarmos ele aí. Ah... Usarmos? É, você sabe. Só colocar ele aí no meio dessa prateleira e ver se alguma coisa acontece. Tá, então... Se é o livro das garotas... Onde tem a Shihou e a Anne... Eu imagino que seja o livro da rainha. Né? Nada aconteceu? Nada aconteceu? Bom, mas não disse que tava errado, então... Ah... Deixa eu ver aqui. A história do Kamoshida. Ah, aqui só pode ser o livro do rei, então. Com certeza. E a Kate é mais um lugar... Espera, mas eu tenho quatro livros. Sobrou o do escravo e o do... Beefcake. Tem o nome da equipe dos... Membros da equipe de vôleibol. Espera. Como assim? Todos os alunos estão no título. Minho de Sakamoto. O macaco vulgar. Aquele bastardo. Quem diabos ele pensa que é? Tá legal. Talvez o Beefcake. Porque são os membros da equipe de vôlei. Ah, não. Não é. Não, acho que esse título é um pouco pequeno. É. Não. Droga, eu errei. Eu vou ter que... Me diz que eu não vou ter que fazer tudo de novo. Por favor, me diz que não. Ai, meu Deus. Eu achava que era Beefcake porque... Era a equipe de vôlei. Que são os caras, então. Eles são malhados, sabe? Mas não, não. Os alunos não são nem um pouco malhados. Ai, meu Deus. Tudo de novo. Eles não são malhados. Eles deveriam se encaixar mais nos escravos mesmo. É porque como tinha as garotas também. Elas também eram feitas escravos. Sei lá. Eu interpretei errado. Tudo bem. Vamos lá. Livro da rainha. Aqui é o livro do rei. Com certeza. Oh, pera. A opção do livro do Beefcake sumiu. O que eu fazia com isso? Pera. Que... Como assim? Ah. Tá legal. Todos os estudantes... Tá. Bota esse livro aí. Foi. Não tá torto dessa vez. E? Shazam! Olha aí. Abra cadabra pra você. Eu tô um pouco preocupado com o que vai ter ali na frente, mas... Uou. Abriu. Bom trabalho, Joker. Vamos dar uma olhada lá dentro. Tudo bem. O que é essa sala? Há tantas fotos de Suzuia aqui. Sim. Obrigada. Se tudo bem. Eu sinto ainda mais motivada para fazer isso agora. Eu tenho certeza que isso vai sentir horrível. Mas nós devemos procurar essa sala. Tem que ter alguma coisa aqui se ele estivesse escondendo com um trigo tão elaborado. Ok. Isso é realmente doentio, cara. Ah... Tem alguma coisa aqui. É o mapa? É o resto do mapa, não é? Tem que ser. Uma medalha? É isso? Um medalha? A quantidade e a forma. Eu acho que essa é a nossa chave. Lembre-se da grande indentação que vimos lá naquela barra? Espera. Tem algo ali dentro da medalha, também. É uma mapa diferente do que temos. Isso é sorte. Vamos lá com nós. Ah-ha! A mapa está completa agora. Então, ele vai nos dizer onde está o trigo? Sim, olha. Tem que estar aqui. Isso é um bairro de forma estranha. Pode ser uma... uma torre ou algo? Considerando a nossa posição atualmente, eu diria que estamos em meio a metade lá. Ok. Vamos lá. Não. Agora que sabemos o quanto temos que faltar, podemos calcular a melhor maneira de nos apesar. Vamos continuar explorando. Mas faça desfazes quando precisar, Joker. Ok. E agora nós já temos o mapa completo. Estamos sem SP na nossa equipe, então... Não é muito eficiente sairmos por aí agora pra poder... Tentar continuar e explorar o resto do mapa. Talvez não seja nem muito inteligente... Sequer ter... Eu vou tentar. Eu vou tentar chegar na safe room. Oh, what? Ah, droga. What the fuck? Hey, o que vocês fazem aqui? Droga. Eles nos encontraram. Hey, nós só temos que dar uma surra nesse cara também. Vamos abrir caminho. Ah, mas não pode ser coisa boa que tá vindo aí, não é? Pra ele ter aparecido assim do nada... Ah, não. Eu sabia. Eu vi o troço roxo saindo. Droga. O que é isso? O que é isso? Não, mas... Não, mas... Ele está mechando em si, mas... Ele não está fazendo um jeito. Be cuidado. Se a minha predição é correta, esse é um pouco problemático para nós. Ok. Eu vou cuidar dele. Justo be cuidado. Ok, tudo bem. Oh! Rude, ele disse pra tomar cuidado, cara! Qual é o seu problema? Ai, meu Deus. Ele vai querer desviar. What the hell? It started moving after we attacked it. Looks like it's exactly what I expected. Uh! O Bids? Holy shit! Ok! Que legal! Eu sabia que essas shadows iriam existir em Royal, mas eu não sabia o que elas faziam! Disaster shadows! Sempre que eu atacar e eu derrotar elas, vai dropar um item e também vai dar um dano estrondoso em todo mundo em volta, cara! Que demais! Em troca, elas também devem dar muito dano extra, então é melhor eu derrotar elas antes que elas me derrotem. Mas, cara, que legal! Ok, isso é um elemento totalmente R&D que pode aparecer no meio da batalha que parece super interessante! Meu Deus, de novo? What? Legal, nesse caso, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa eu vou primeiro acertar essa shadow aqui da esquerda e então, com o Battle Pass eu vou passar pro Ryuji é toda a sua Ryuji acabo com aquela ali da direita agora porque assim, se eu conseguir dar dano em todas elas talvez eu consiga dar hit kill nessa do meio porque tem muito menos defesa do que as outras maravilha! E agora? Ahá! Bem como eu esperava! Ele conseguiu, cara! Que demais! A shadow então disaster shadows tem menos defesa eu vou ter que me lembrar disso isso é muito interessante Eu espero encontrar mais do caminho porque é um item de graça e dano de graça também Eu nunca tinha visto uma shadow tão intensa assim Eu chamo essas aí de disaster shadows Elas são mesmo assustadoras, cara Mas desde que a gente consiga lidar com elas deve ser bom encontrá-las no caminho não é? Exatamente Se cruzarmos com outra assim, desse tipo vamos focar primeiro Ok Maravilha Eu gostei disso, cara Eu mal vejo a hora de encontrar outra disaster shadow Eu não acredito que eu tô dizendo isso mas eu mal vejo a hora de encontrar outra shadow no caminho Bom Eu acho que por hoje é só, pessoal Eu vou encerrar esse episódio por aqui No próximo episódio Nós devemos focar um pouquinho mais ainda nos nossos lados sociais porque ainda temos 11 dias e já estamos na metade do palace Então, temos bastante tempo Bom Nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Royal Até lá